Olá, tudo bem? Aqui sou eu, o Kla. Hoje a gente vai falar sobre as peneiras, as seletivas de times de League of Legends. Quem são? Para onde vão? Quem sou eu? Quem é você? Eu não sei. Então, recentemente, um monte de time começou a fazer peneira. Teve a peneira do Flamengo, a peneira da CNB, a peneira do Submarine Stars, a peneira da Cade, a peneira de uma porrada de time aí. Qual é a lógica por trás da peneira? Agora, meu amigo, a lógica é fazer uma seletiva para pegar os bons jogadores do cenário e montar uma equipe ao mesmo tempo que você acumula uma porrada de dinheiro na própria seletiva em si. Se você não sabe, o carro-chefe de boa parte das faculdades é o vestibular, porque durante o vestibular a faculdade vai lá e cobra, sei lá, 100 reais, 70 reais, 60 reais de monte de gente para fazer um, dois dias de processo seletivo. E nisso, meu amigo, ela acumula milhões. O mesmo que está acontecendo com os times de League of Legends. Então, o cara vai lá e faz um processo seletivo, cobra 25 reais de cada um. Entram 100 mil inscritos. Digamos que ele consiga, tenha um alcance grande e consiga 100 mil inscritos aí. Isso aí dá 2.5 milhões. Então, recentemente, eu participei da peneira do Submarino Stars. Foram 4 fases, foram 3 fases. E a primeira foi um processo seletivo de você fazer xizinho. Então, era um questionário com 25 questões sobre o jogo, 35 pessoais sobre você. E na sequência, você passando, você ia para uma fase de entrevista. E na sequência, você ia para a fase dos jogos, onde você ia ter o seu desempenho individual aveliado e alguns poucos jogos ali. Então, eu passei por todo o processo e cheguei na fase final do jogo. Joguei e não me saí muito bem, porque não estava na posição que eu queria jogar, que era de suporte. Não tenho jogado de jungle, foi onde eu caí. E não passamos. No geral, a minha experiência foi muito positiva. Valeu muito a pena. Por quê? Por conta da exposição, cara. Participei dos jogos lá na stream do Yoda. Tinha 30 mil pessoas vendo. A galera gritando, tinha ucla, ucla no chat. Então, muita gente começou a me conhecer. Pessoal que não sabia quem eu era, agora tem uma ideia e tal. Vieram novos inscritos e por aí vai. Então, para mim, valeu muito a pena. Por isso, eu paguei R$27, R$25 pela inscrição e R$2 a mais pela posição. Que eu marquei suporte e jungle. Então, essa posição que eu marquei R$2 a mais, me ferrou. Mas foram R$27 aí, muito bem investido para mim, pelo menos. Você vai encontrar processos seletivos das mais diversas formas. Tem processo seletivo que o cara simplesmente faz a seleção se você não passar. Paciência, você ganha um feedback do tipo, você não foi selecionado e fica por isso mesmo. Mas tem outros processos seletivos. Não importa se você passar ou não passar, você vai participar de um aulão, por exemplo, com caras referências aí no cenário. Às vezes, a aula pode ter mais de uma hora e tal, ou vai ter uma hora e alguma coisa. Então, já tem um valor mesmo que você não passe, você já ganha algo. Ainda tem outros que, somado a isso, você chegando na fase final, na etapa final, você vai ganhar periféricos, você vai ganhar bônus, você vai ganhar algum tipo de compensação monetária. Então, por mais que você não passe para ser um dos selecionados, por chegar na etapa final, você já tem esse grande benefício aí de ganhar algumas coisas. Então, antes da gente responder se vale a pena participar de uma peneira ou não, a gente precisa saber quem é você, qual o seu elo, qual o seu objetivo. Se você tem como objetivo final entrar no time e ir exclusivamente isso, você precisa ter um elo alto ou o processo seletivo, deixar bem claro que ele vai selecionar pessoas de elo mais baixo também. Eu vou pegar como exemplo aqui a peneira do Preparando Campeões da CNB do nosso querido Ronaldo. Nessa peneira, eles tinham inscrição separada para quem estava no bronze 5 ao ouro 1, do platino 5 ao diamante 2 e do diamante 1 para cima. Então, isso é muito legal, porque está deixando bem claro que se você for de elo mais baixo, você também tem chance de passar. Agora, se eles estão com planos de montar um time forte para jogar CBLOL, circuito desafiante, cara, se você está abaixo do diamante 1, diamante 2, eu não recomendo que você se inscreva. Por mais que eles falem, qualquer elo pode se inscrever, eles não vão te selecionar. Então, se você for de elo mais baixo e você estiver se inscrevendo em uma peneira, e eles estiverem montando um time para CBLOL, circuito desafiante, só se inscreva se tiver algum tipo de compensação, no sentido de ter um aulão, porque a chance de você passar para o time, para você entrar no time e assinar um contrato, é praticamente zero, cara. Então, se eu fosse fazer uma peneira, se eu fosse fazer uma seletiva, eu deixaria isso super claro, porque eu não acho muito justo você criar falsas esperanças nas pessoas. As pessoas, muitas vezes, trabalham duro para conseguir aquele dinheiro, ou o pai da pessoa trabalha, e aí você vai lá, cobre uma inscrição e a chance do cara passar é zero. Então, fica a dica aí, cara, fica de olho, só participa de peneira, se tiver um time aí para a sua divisão, se eles não falarem time para a sua divisão, não se inscreva, a não ser que você esteja interessado nos outros benefícios que a peneira oferece, seja um aulão ou o que for. E muitas vezes a peneira não oferece nada disso, então, fica atento. Dito isso, as peneiras são sim uma forma de fazer uma seletiva, mas ao mesmo tempo as empresas querem ganhar dinheiro, com certeza. Elas vão ficar durante muitos meses pagando um salário para aqueles jogadores, e esse dinheiro que vem pela peneira pode ter certeza que é utilizado para isso também, para bancar game house, para bancar alimentação, para bancar tudo. Essas peneiras costumam ter uns questionários voltados para a conhecimento de jogo bem difíceis. As questões muitas vezes perguntam qual é a melhor alternativa dentre as abaixas, e tem várias alternativas válidas, e às vezes até meio confuso e duvidoso se não tem várias respostas certas. Então, se você for se inscrever em uma peneira, já se prepara que vai ser dureza. Bom, muita gente quer saber como que você vira um jogador profissional. Tem que ser em uma peneira? Não precisa, mas é uma forma interessante. Se você está no diamante 1, se você está no mestre, de preferência no mestre ou desafiante, você tem chances reais em uma peneira. Então, você pode se inscrever, pode participar, dar o seu melhor aí no questionário para ver se você passa para a etapa seguinte. Enfim, testar a sua sorte para ver se você entra em uma equipe ou outra. Conforme você for participando das peneiras, você vai vendo como elas funcionam, vê se você tem uma chance real mesmo, para ver se você participa de outras no futuro e por aí vai. Por enquanto, até onde eu sei, a gente está em um período que está sem peneiras, né, de League of Legends. Estão todas on-road aí, a gente está no final do ano, a galera vai ficar com a família e tudo mais, então a gente não deve ter peneira até 2018 aí. Então, o que você pode fazer para se preparar nesse meio tempo? Você pode entrar num time de LoL, monta um time de LoL ou entra num time abaixo do circuito desafiante, vê se você consegue e já vai treinando, cara. O macro vai se ambientando com um cenário competitivo em como as partidas funcionam, discussões que rolam em relação a pick and ban, como é que funcionam as interações com o jungler e tudo mais. Algo que eu, particularmente, senti falta agora quando fui jogar a peneira do Submarino. Porque, cara, eu sou jogador de solo kill, né, eu não treino para o competitivo. Então, quando eu fui jogar com os caras, eles sentiam um pouco de falta desse tipo de conhecimento. Então, se você entrar num time, isso vai te ajudar, pode ter certeza. Então, esse é o vídeo de hoje. A moral da história é, antes de entrar numa peneira, presta bastante atenção no que você está se inscrevendo, no que você está pagando, no que você está contratando um serviço, né. Se você achar que vale a pena para você, vai lá e se inscreve. Então, se você gostou desse vídeo, considera deixar o seu like, ajuda pra caramba o canal. E, no mais, galera, muito obrigado pela sua força. Se inscreve aí no canal, todo dia um vídeo novo de League of Legends, às 11h30 da manhã. E um beijo na sua bunda, e tchau! O caminho mais rápido para melhorar no League of Legends é contratando um coach. Confira o meu sistema de treinamento. Ele envolve aulas individuais, aulas de apoio e vídeos teóricos. A esmagadora maioria dos alunos sobe em múltiplas divisões durante ou após terminar do treinamento. Clique no link que está aparecendo na sua tela e confira. Tenho certeza que você vai gostar.